Olha aí que legal, balneário Três Irmãos, quilômetro 25, estrada do Manaus, Manacapuru, município de Iranduba, essa rede aí é a minha rede, olha aqui, olha aqui, olha aqui, para você que está no canal Saúde, Receitas, Viagens, Relacionamento e Outras Aventuras do Professor Lalaia, olha aí. Estamos aqui, aqui o outro tanque agora, olha aqui, aqui o tambaqui maior já pronto para ser degustado e pirarucu. Ai, que precioso, 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 precioso. E isso que é para pirarucu, ele coloca-se na varinha. Olha o tamanho do bicho aí, olha o tamanho do pirarucu. A maioria acima de 30, 40 quilos. Pirarara, essa branquinha aí é uma pirarara, e os outros que estão aqui prontos para virar assado de brava. Olha o tamanho do bicho aí, olha o outro aqui. Fazer um tour aqui no balneário. Balneário. Balneário, três irmãos. As mesinhas. Aqui já não tem peixe. Tá estressado? Ó. Tá estressado? Pega a tua água, pega o refrigerante e vai para a mesinha. Tá estressado? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL